Se você não sabe quem é o Nobru, quem que é você? Ah, sai fora, menino. Quem que cê é? Quem que cê é? Nobru, oportunidade de posicionar. Entrou na mente aonde, menina? Lá que cê é criança, ô, Botex. Lá que cê é um Botex, cê é um Botex. Bora, fala. Ai, meu... Música Que que é isso de bônus de equipe? A missão horrível, cala a boca. Ai. Bom, que eu ouvi.